Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Durante a sessão ordinária realizada na segunda-feira, 7 de maio, na Câmara de Vereadores de Itapes, um dos assuntos debatidos foi a carga horária das atendentes de creche do município. Em entrevista à nossa equipe, o presidente do Sintapes, Claudinei Kubiak, falou sobre o assunto. Na verdade, as atendentes de creche, por mais de 28 anos, trabalharam 6 horas. Contudo, o concurso ser para 8 horas, eles sempre fizeram, por determinação do executivo municipal, 6 horas. Que na época, de repente, era mais viável para o município. A gente sabe que as creches se criou em primeira mão em Itapes, justamente pela Schmidt Irmãos Calçados, que era a fábrica na época. E aí, isso veio, recorreu de um ano para o outro e ficou assim, entendeu? Hoje, a gente tem servidores de atendente de creche que se aposentaram, normal, nas 6 horas, contudo, o concurso dizia que era 8 horas. Então, isso foi aceito pelo tribunal. Qual é a ideia delas? É que se mantenha às 6 horas. A gente teve uma reunião com o prefeito e os vereadores. Elas expuseram o porquê das 6 horas, qual a diferença de, depois de todo esse tempo voltar a fazer 8 horas. O prefeito até se manteve bem, se mostrou bem aceitável as manifestações delas. E, a princípio, eles iriam fazer uma consulta, a Câmara, a UIGAM, que é o seu departamento jurídico, que assessora eles, e a Prefeitura, a DPM, para, quem sabe, fazer uma lei para que elas, as atendentes de creche, que na sua maioria estão por se aposentar em 2, 3 anos, no máximo. Então, seguir nas 6 horas, como foi até então. Quase como um direito adquirido, mas, segundo alguns entendedores, o direito adquirido no setor público não existe. Eu já discordo, eu, para mim, só o fato de nós ter atendentes de creche que se aposentaram nas 6 horas, com tudo o concurso ser 8 horas, e isso foi aceito pelo Tribunal de Contas, eu acho que basta fazer uma lei municipal, com base nesses anos todos, e que elas passem a vigorar nas suas 6 horas. É, na verdade, esse horário voltou em janeiro, sábado de creche, esse ano já foi colocado, que elas teriam que fazer, com base no concurso, às 8 horas. Então, elas já voltaram para as 8 horas, que é um turno de manhã e outro de tarde, turnos de 4 horas. Antigamente, elas tinham turno de 6 horas, turno único, então, quem trabalhava de manhã era de manhã, e quem trabalhava de tarde era de tarde. Quem está entrando hoje, que são, hoje, as filhares pedagógicas, né, entram para fazer às 8 horas. Valeria, então, dos próximos que entrassem, às 6? Não, a regra geral é as atendentes de creche, que é um cargo em extinção, segundo o próprio Executivo Municipal, que seja reconhecido, como elas já fizeram mais de 28 anos, às 6 horas, que seja reconhecido isso. Até porque, 2, 3 anos, no máximo, elas estarão todas aposentadas. Então, essa é a regra, essa é a ideia, por isso que a gente fala em direito adquirido, de repente, criar uma lei municipal, onde as atendentes de creche vão seguir nas suas 6 horas, como era, como foi nesses 28 anos, e auxiliar pedagógica é outra regra, é outro entendimento, mas a ideia é como elas têm esse peso de 28 anos nas 6 horas, inclusive, quem se aposentou, se aposentou sem contestação nenhuma do Tribunal de Contas, então, não tem o porquê não fazer essa lei, entendeu? Mas isso, quem tem a caneta é o Executivo Municipal, né? Os vereadores estão de acordo, e a gente está junto, elas estão lá mais nessas vigílias, entendeu? Para provocar isso aí, entendeu? A gente quer chegar num entendimento que fique bom para os dois lados. Legenda Adriana Zanotto